Música Comandante PNTL município dele, superintendente, chefe e polícia na terça, o frase Soares Martinsa Teten, banheira estrutura partido político Sira, usa patrimônio, Estado e a campanha eleitoral, PNTL se ralou a atuação no seu processo de lei NBI. Música Durante campanha eleitoral halau, desde loronsa no resensia, to loronsa no resensia, Fulano Abrilne, PNTL município dele, sedau que resiste a partido político Sira, nebe usa veículo Estado e a campanha eleitoral. Marito da Costa, Zefrianouki, Gemen.